Hora do Telaspectador 9, 911 1443, a sua mensagem chega lá, boa tarde Nicomédeus, sou o Marineide Pessoa aqui do bairro Esperança Estamos aqui ligados no seu programa que é o melhor jornal da hora do almoço Mande um abraço pro meu esposo Jairo Pessoa, ele é uma boa pessoa viu, é Hoje ele completa 63 anos de muitas bênçãos, alegrias e aventuras pelas estradas Que Deus continue abençoando e cuidando dele em todos os seus dias Um abraço pra você e toda a sua equipe Tá dando um recado o Marineide, isso é o que hein ô Lamonia, que peixe é esse? Hã? Que peixe é esse Jairo? Não sei, não reconheci esse peixe não Hã? Traíra perudente tá parecendo mais a pera, traíra? Traíra? Você falou, tá falado Acho que é traíra mesmo, próximo aqui também tem muita traíra hein Boa tarde Nico Manda um almo pra minha esposa, ela estará fazendo aniversário amanhã O nome dela é Emily, ela é de Telflatone, bairro Vilinha É o João quem manda, parabéns pra Emily, a Emily vai fazer aniversário amanhã Nós já estamos adiantando aqui, aqui é assim fi, é tipo um jajá Amanhã é aniversário da nossa querida Emily, lá da Vilinha Parabéns pra ela aí João, tamo junto Boa tarde Nico Sou a Claudineia e vim te passar o endereço daquele cafezinho e te convidar pra comer bolo Dia 1 Que é aniversário da minha mãe Sandra Manda um alô pra família também, você anota Mil! Dia 1 mais conhecido como dia 1º de outubro né É no sábado, vai ter bolo O endereço deve estar aí né Valber Deixa o endereço guardadinho pra mim aqui Próxima Boa tarde Nico Ontem foi aniversário do meu caçula A ele aí ó Atilio Manda um abraço pra ele Gil do Vila Bretas Oi Gil Tamo junto Um abraço pro seu caçulinha Já tá grandão já né Próxima Boa tarde Nico Tô te assistindo no meu terraço Épa, o terraço dele é grande hein Ah, aqui tem um negócio de costurar Aqui ó Tem verde, tem espreguiçadeira E deve ter também uma churrasqueira ali Ah, tá escondida Tem sim Valeu Elias, tô chegando aí hein nesse terraço Bora almoçar galera do Balanço Geral Um abraço de Nova York Meu amigo Marquinho Marquinho tá lá nos Estados Unidos Acompanha o BG todo dia É a família dele Tá tendo notícia dele Através do BG Tá melhor do que a minha família Eu tô sem WhatsApp Manda carta pra mim gente Oi Nico Aqui é o Ian de Taflotoni Assistindo Balanço ao Vivo Que Deus abençoe essa programação Manda um abraço pra minha irmã Lívia E minha mãe Iane Todas abraçadas aqui no BG Tamo junto Próxima Boa tarde Nicomédia Sempre ligado na hora do almoço O melhor jornal da atualidade Com apresentador e equipe nota Mil Um abraço pra você e toda a equipe Elias e Gilene do Atalaia Tava sumido aí Elias Não me abandona não hein Próxima Da tempo eu tô chamando Boa tarde Nico Sou o Tabata de Valadares Amo ver o seu programa Beijos Beijos pra você também Tabata Próxima Boa tarde Nico Sou aqui do bairro Vila Mariana Manda um abraço pra minha esposa Ludmilla Você anota Mil Obrigado Alexandre Próxima Boa tarde Nico Eu sou o Rogério Silva Tantas notícias tristes Muitas pessoas perdendo a vida Temos que orar muito Que Deus abençoe todos nós Tamo junto Nico Você anota mil Com essa do Rogerão A gente fecha Tchau